E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GS Tutoriais Galera, no vídeo de hoje trago aqui para vocês mais um vídeo de como está removendo marca d'água no seu gravador Mobzen Caso você usa o gravador Mobzen e tem aquela marca d'água chata embaixo da sua gravação, do seu vídeo, né? Muito chato, né galera? Eu vou ensinar para vocês aqui de como fazer esse método, remover essa marca d'água, beleza? Não precisa de root, não precisa de aplicativos de hacker, tudo 100% fácil e rápido para você, beleza? Só prestar atenção aqui, beleza? E já já do lado vai aparecer um vídeo gravado com esse Mobzen sem a marca d'água, beleza? Então bora lá para o procedimento Se você tiver, vamos aqui na GS File Explorer Se você tiver ele instalado, você tem que fazer o seguinte Se você tiver ele instalado aí no seu smartphone, bora aqui deixa ele... Pronto, você faz o seguinte, você vê em apps, beleza? Até que ele, o meu não tem mais marca d'água, o meu não tem marca d'água, mas o seu que tiver, você faz o seguinte, você vem aqui ó, marca ele Vou... Voltei galera, voltei porque eu fui interrompido, né? Infelizmente fui interrompido, mas voltei aqui para dar continuação aqui Pronto galera, como eu falei, você clica no Mobzen, né? Aí você vem aqui na opção backup, você vai dar o backup, vai fazer o backup Pronto, feito isso, você volta, vamos aqui na pasta backup, onde você fez o backup Já deixei o meu aqui como demonstração, beleza? Aí depois você clica sobre ele, você vem aqui em mais E você vem aqui, ó, extrair Aí você deixa na mesma, na primeira opção, extrair Vamos extrair, ó Vai demorar um pouquinho, mas vamos aguardar um pouco Beleza? Tá vendo, ué? Vamos aguardar um pouco aí Fazer esse processo aqui sem root e sem aplicativo de hacker Tipo look patch e outros aplicativos aí Vamos lá, aguardando aqui, aguardando Vamos lá, pronto galera, já tá aqui, né? Você vem aqui, abre essa pasta, formou a pasta, né? Você abre ela Aí você vem aqui galera, ó E as sets Essa primeira pasta aqui, você vem e abre Como vocês percebem galera, tá aqui um monte de imagem aqui, ó Que é da marca d'água, ó Vou clicar aqui pra vocês verem Tá aí, ó É a marca d'água do Do gravador Nobzen Beleza? Vou sair aqui O que que a gente vai fazer? A gente vai marcar isto Marcar, ó E depois Excluir Pronto Já excluído Volta O que que a gente vai fazer agora? A gente vai, ó A gente vai marcar tudo isso Marcar todos Depois disso Depois disso, você vem aqui nos três Nas três pontinhos aqui e mais, né? Você vem compactar Deixa em zip mesmo, beleza? Dá um ok Aí vai compactar aí pra vocês, ó Aguardar um pouquinho Vamos aguardar Vai ser um pouquinho longo, mas tô explicando como é que faz, né? Aí vou mostrar o vídeo aí como você vai ver como ele tá sem marca d'água, né? Depois desse processo aqui Um pouquinho demorado, mas tá acabando aqui, tá acabando Até encheu ali em cima, ó Encheu já Encheu lá em cima, né? Deu memória cheia, mas Vamos que vamos Pronto, galera Feito isso É só você apagar isto daqui Esses Que sobraram aqui Deixa só esse arquivo zip Mobzen aqui, ó Arquivo zip Vamos Vamos marcar aqui, ó Ó Vou marcar todos Ó Vou marcar todos E vou desmarcar este Para não ser Excluído junto com O resto, né? Vamos dar um excluir Pronto, deixou excluído Olha o que a gente vai fazer agora Pressiona sobre ele Vem Renomear Tira esse zip Esse nome aqui zip Bota Apk Nome apk Pronto, galera Tá aí O apk já sem a marca d'água É só você clicar sobre ele E instalar Beleza? E abrir aí Fazer a gravação Fazer o teste Se realmente está com a marca d'água Ou sem marca d'água, beleza? Beleza? Então galera É este É o vídeo Olha Negócio aí Vendo negócio do YouTube aí É É Começa de Atrapalhando aí Então galera Vou deixar aqui, ó Para vocês, ó Como ficou sem marca d'água Tá aí o vídeo para vocês Sem marca d'água, beleza? Então galera, é isso Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar seu like Isso é muito importante E se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos E desculpe pelas enrolações aí Porque eu fiquei muito nervoso Porque a gente chamando aqui toda hora Mas é assim mesmo Então, deixa seu gostei Seu joinha Que ajuda muito E ativa o sininho das notificações, beleza? Então eu fico por aqui E até a próxima Fui!